Fala aí galerinha do Youtube, mais uma gameplay aqui no canal e dessa vez galerinha eu trago o jogo Euro Truck Simulator 2, continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje galera, a gente pegou um frete aqui de cimento, são 20 toneladas de cimento galera, com 95km galera. Já vamos ligar aqui o nosso motozão, ai meu Deus, vamos aqui de boa. E mano, novamente tá chovendo galera, ai meu Deus, vai ser top de linha. E galerinha, antes de tudo aí, já dá aquele like que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal galerinha, ai meu Deus. Eita mano, já vou começar a subir aqui em cima. Mano, hoje eu quero dirigir top de linha galera, esses últimos dias eu tô dirigindo muito mal aqui no Euro Truck, véi. Ai meu Deus, vamos aqui de boa. Mano, essa carga é um pouquinho pesada galera, são 22 toneladas, então é muito pesado, véi. Ai meu Deus, vamos correr um pouquinho. Vamos drobar aqui, vamos dar seta, que hoje eu sou um caminhoneiro experiente. Ai meu Deus, vamos drobar aqui de boas. De boas, véi. Vamos subir aqui. De leves, mano. Hoje galera, eu não quero fazer nenhum acidente galera, hoje eu quero um nota 10 no volante. Vamos aqui, vamos dar setinha. Ah, maldito, aí ia bater no carro BI, véi. Maldito desse não sai da frente não. Vai campeão. Vamos aqui de boas. Galera, a série tá muito top, então não se esqueça de dar aquele like, que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal galerinha. Ai meu Deus, vai ser top de linha. Mano, essa carga é muito pesada, véi. Corre. São 16 horas e 10 minutos aqui no jogo galera, então já tá quase anoitecendo galera. Vamos subir aqui de boas. E galera, se vocês querem baixar esse jogo aqui, eu vou estar deixando logo embaixo desse vídeo o link ensinando vocês como baixar e instalar a última versão de Eurotruque galera. Ai meu Deus, vamos correr. Vamos botar aqui, terceira pessoa. Top dos lenha. Vamos aqui. Vamos aqui de boas galera. Mano, e eu tô pensando galera, em mudar de caminhão galera. Faz muito tempo que eu jogo com esse caminhão aqui, que é o Volvo FH Speed galera. Faz muito tempo que eu tô jogando com esse caminhão. Porque galera, é um bom caminhão, véi. Um caminhão ótimo mesmo. Pra mim, ele é o melhor caminhão do jogo galerinha. Então se você joga Eurotruque, eu recomendo super mesmo esse caminhão aqui, véi. Ó meu Deus. Vamos aqui de boa. Estamos aqui a 100 km por hora galera. Falta apenas 42 km, então a gente já está chegando ao nosso destino final. Vamos aqui. De boa. Ó meu Deus. E galera, fala aí de vocês, qual caminhão vocês me recomendam galera, pra eu estar jogando aqui e gravando as séries de Eurotruque, véi. Vamos probar aqui. Ultrapassei. Eu ainda, essa versão... Essa versão ainda eu não vi galera, a concessionária da Scania galera. Então eu não sei como é que estão os caminhões da Scania galera. Mas eu vou estar procurando as concessionárias pra gente estar comprando os caminhões Scania galera. Ó meu Deus. Vamos aqui. Zuboas. Vamos entrar aqui já de leve. Ó meu Deus. Ali está tendo uma obra. Mano, esse jogo é muito realista, véi. Muito realista. E olha galera, que eu estou jogando aqui no gráfico mais merda que tem. No que o meu computador aguenta galera. Mas o jogo está belíssimo, véi. Ó meu Deus. Vamos aqui. Vamos probar aqui de leves. Já estamos chegando galera. Ó meu Deus. Vamos probar aqui agora. Galera, eu estou querendo baixar o mapa brasileiro galera. De Aerotruque. Ó meu Deus. Então eu vou estar vendo aí se não tem nem uns bugs. Se não tem nada pra eu estar baixando o mapa brasileiro de Aerotruque, véi. Aí sim vai ficar top de linha. Vamos aqui. Vamos aqui de boas. Eita, mano. Vamos probar aqui. Vamos aqui de leves. Dos leves. Pronto, véi. Estamos chegando galera. Falta apenas 2km. Olha, tem um sinal. Vamos frear aqui. Vamos frear aqui de boas. Freia. Abriu. Vai meu filho. Vamos aqui de leves, mano. De boas. Vai copia, mano. Vamos aqui. Drobar aqui. Ai meu Deus. Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Outro sinal. Ai maldito sinal. Vamos aqui de leves. De leves, galerinha. Vai. Vamos aqui. Corre. Mas esse caminhão está muito pesado, galera. Está aqui de primeira pessoa. Vamos aqui. Vamos aqui. De leves. Vamos aqui de boas. Estamos chegando, véi. Vamos probar aqui. Olha o bate. Vamos aqui. Vamos aqui. E galerinha, é isso aí, né. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar aquele like. Que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal. Lembrando, se vocês perderam qualquer episódio, qualquer vídeo, de qualquer série, eu vou estar deixando logo embaixo desse vídeo as playlists para você dar uma conferida, galerinha. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Gameplay. Gostadinho? E aí, hein. E aí, hein.